Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, galera hoje eu tô com o Bentinho, vamos fazer um personalzão aí, top demais, a galera vai curtindo, vai? Beleza? Galera, o Bentinho aí acabou de fazer 7 anos aí, meu aluno aí já desde os 5 anos, vocês vão ver a qualidade dele aí, hein? Vocês vão curtir muito aí, beleza? Então bora pro vídeo aí, hein? É nóis! Vamos lá, Bentinho, bora! Galera, então a gente vai tá fazendo um personal aqui de futebol, vocês vão curtir muito, vamos trabalhar finalização, passe, condução, drible, vai ser muito top, acompanha aí, bora lá então, hein? É nóis! Tchau! 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 Música 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 É isso aí galera, fizemos aí alguns exercícios aí muito fera de fazer, tenho certeza que você pode estar fazendo em qualquer lugar que vocês estiverem treinando, pode substituir os pratinhos por garrafa, por colete, é só você improvisar, beleza? Fechou? E o Bento ainda vai aparecer mais alguns vídeos aí, vocês vão gostar, vocês vão ver, ah é nóis, bora lá, fui! Música Música